Gostaria, já como foi estendido, ao doutor Carlos Matiola, agradecimento pela presença. Certo? E só gostaria de deixar claro aqui para o nobre vereador aqui, é o seguinte, quanto a parecer jurídico, tanto é que eu consultei hoje dois jurídicos a respeito desse projeto. Para mim o projeto foi voltado, tomara que a mesa diretora não tenha problema jurídico, certo? Obrigado.